Vamos lá! Vamos lá! Olá, amigos! Eu sou o Thiago Moraes. Tudo bem com você? É um prazer grande ter você no Aula de Sanfona. Você que é iniciante e ainda não comprou seu curso, acesse auladesanfona.com.br. Lá tem cursos a partir de R$ 49,90 para quem nunca pôs a mão no instrumento, tá? E tem cursos aí, os três módulos, saia R$ 130,00 no depósito bancário. Lá você vai aprender bastante coisa comigo, tá bom? Esse curso é destinado a quem nunca pôs a mão no instrumento ou quem está tendo dificuldade a andar. Para você que já é mais avançado, eu ainda não fiz cursos para vocês, mas bota aí no comentário se você quer curso também, que a gente vai desenvolver aí para você. Você que não é inscrito no canal já se inscreve de uma vez e já dê um like nesse vídeo e compartilhe com todo mundo. Nós vamos aprender hoje dois pra lá e dois pra cá do Voninho. Essa música foi disco de ouro, um solo de Sanfona ser disco de ouro em um vinil. Coisas que eu acho que a gente não vai ter mais essas marcas aí batidas. Mas enfim, vamos lá? Ela é um Mi maior, ela é um Short com certeza, né? Short eu toco assim. Bato o Short assim, ó. Desse jeito, tá bom? Então, como eu toquei primeiro, você vai fazer um Mi maior. Então, ela começa Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Ó, primeiro é Sol, Lá e Si. Ó, de novo. Essa chorada, que é o segredo da música. Ré sustenido com Sol, com Si, perdão. Ré sustenido, Dó sustenido e Si. Lendo a escala de Si. Ah, Tiago também perdido. Aperte a escala, tem vídeo meu ensinando. Ok? Então, a frase inicial é isso aqui. A parte de Mi, de novo. De novo. De novo. Essa é a primeira parte da música. Repete aí várias vezes e se você não conseguiu pegar... De novo. Si, 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 Mi, Mi. Ó, de novo. Aqui nós estamos dentro do Mi, né? Nós estamos dentro do Mi maior. Aqui, ó, Si, 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 Mi com Sol sustenido, Sol sustenido e Si. E aqui, Fostenido com Lá. Aqui nós estamos dentro do Mi maior. Aqui nós estamos dentro do Mi maior. E aqui nós estamos dentro do Mi maior. Terceira parte Devagarzinho Aqui ó, lá com essa aí, de novo Você vai fazer aqui voltando Devagarzinho Aí repete Aí você repete E aí, iniciante mesmo Ela é bom que ela demora Mudar os acordes De novo Si E ela vai ser a música inteira Deu pra entender? Volte o vídeo, assista de novo Se ficou com uma dúvida, pode mandar Nos comentários pra mim Que eu vou